Oi, Su! Boa noite! Boa noite, gente! Ah, não! Boa tarde, vai! É seis da tarde ainda! Oi, Tabata! Oi, oi! Tudo bem? Pô, agora o inverno fica super escuro, dá a impressão, assim, que é oito da noite, mas a gente tá trabalhando aqui ainda, é tarde ainda! Boa tarde, né? Boa tarde a todos! A todos! Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos, todos que estão conectando aqui na live do Teia. Eu sou a Jéssica da The Sampa, tô aqui com a Su, que é a gestora do Teia Santo Amaro, e a Tabata, que é a nossa convidada de hoje. Então, Tabata, valeu, obrigada de estar aqui, a gente viu que você tava super corrida aí nesses últimos minutos, Então, a gente é sempre muito gratas, né? A todo mundo que para um pouco a sua correria pra estar aqui com a gente, que a gente sabe que é muito difícil. Então, valeu mesmo, viu? Sinta-se aqui super, super abraçada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com tanta gente, poder trocar, que eu acho que é isso que o empreendedorismo mais nos traz, né? Que é essa troca de aprendizado e de crescimento, e ter esse espaço pro empreendedor é tão importante em tempos de pandemia, né? Então, eu que agradeço. Da hora, da hora. Valeu. Bom, então, antes de passar aqui pra sua, só pra dar uns recadinhos, né? Se você ainda não conhece o Teia, o Teia é o programa de co-workings públicos e municipais da Prefeitura de São Paulo. Você pode acessar o nosso site, que é o adesampa.com.br barra teia. Lá tem todas as unidades que a gente já tem, né? Os co-workings que são espalhados aqui por São Paulo, né? A maioria deles não tá com o expediente ainda, então, por exemplo, o Teia Santo Amaro, você já pode acessar, já pode entrar em contato com a gente por meio do formulário de agendamento, solicitar um horário, aí a equipe entra em contato com você. Mas são poucos dos Teias, né? Em função da pandemia que a gente já tá com esse expediente. Por isso, a gente tá com a programação online aqui sempre fervendo, com esses convidados super lindos, né? Que sempre se disponibilizam a estar aqui com a gente. Então, aqui na página da adesampa do Facebook, você sempre pode assistir ao vivo essa programação. Sempre tem dois, três, às vezes quatro atividades por dia, né? Com diferentes temas, com diferentes formatos. Ou acessar lá no YouTube da adesampa também, que a gente tá passando tudo pra lá. Acho que até é uma plataforma mais amigável pra vídeos, né? Então, pra você fazer buscas por nome, por assunto, por data, pelos Teias, né? Então, se você quer saber o que já rolou, pode colar lá no nosso YouTube também. E a gente vai deixar aqui pra vocês também os telefones e o contato da adesampa. Além do Teia e outros projetos, a adesampa também presta o serviço de atendimento ao microempreendedor individual, seja você formalizado ou não. Então, qualquer dúvida que você tenha, seja ela burocrática ou sobre formalização, pode entrar em contato com a gente. E a gente também tem um serviço um pouco mais especializado, que é o ciclo de orientação individual. Que é realmente uma orientação mais voltada pro seu negócio, pro seu momento, que é baseada num diagnóstico. Então, é um serviço um pouco mais específico mesmo, né? Se você tá nesse momento de repensar seu público-alvo, o seu canal de vendas, no meu caso aqui, a gente vai falar sobre vendas online, né? Se você tá nesse momento de repensar as suas estratégias, pode preencher o formulário, então é por meio de um formulário que você conta um pouquinho da sua história, e aí os analistas da adesampa entram em contato com você pra começar a desenvolver esse ciclo de orientação. Então, depois a gente deixa coladinho aqui nos comentários esses links, essas informações. E é isso, vou deixar a palavra aí com a Suelen. Obrigada novamente, Tabata. Um abraço pra você. Um beijo, Su. Obrigada, Gé. Fique conosco. Valeu. Sejam bem-vindos. Hoje estamos dando continuidade ao projeto Foco Impreditor. Meu nome é Suelen, eu sou gestora do Teia Santo Amaro, Teia de Referência da Mulher, e estou aqui hoje pra continuar essa trajetória, concluindo aí o mês de junho, lindamente, com o tema vendas online, um tema tão pertinente e tão necessário pra trazer compartilhamento de informação, porque realmente é um desafio que a gente está passando aí. Eu sou empreendedora, então sei muito bem como funciona. Não está fácil pra ninguém. E ter a oportunidade de ter uma expert aí no assunto, isso auxilia muito no nosso processo. Não sei vocês, né, se vocês estão acompanhando desde o início, mas todas as lives ficam gravadas, então, assim que acabar essa live, você pode assisti-la, se você pegar no meio ou no final. Isso também se aplica aos outros módulos do ciclo vendas, então vocês podem resgatar aí, dentro da página da AD Sampa, as outras lives que permeiam esse ecossistema das vendas online que a Tabata trouxe, sobre análise de persona, identidade visual, planejamento de conteúdo, análise de métricas, então análise de conteúdo, de engajamento, e hoje é o nosso último ciclo, e eu espero que vocês façam muito aproveito desse material, porque realmente ele auxilia muito. Então, na prática, é isso. E aí, Tabata, como que você está? Tudo bem contigo? Tudo bem. Boa noite a todos, a todas, a todes. Sejam muito bem-vindos à nossa despedida de junho, para a gente concluir, então, esse ciclo. E estamos aqui com muito frio, né? Mas estamos firme e forte, como todo bom empreendedor, sobrevivendo aí a alguns percalços, mas sempre focados no objetivo, que é o que é mais importante para todo empreendedor, né? Total, total. E frio aqui bateu também. Eu estou em São Paulo, a Tabata está, em Porto Alegre, inclusive. Então, a temperatura aí. Aqui já está pedindo um pãozinho, já está pedindo uma lareirinha, né? Nossa, um sonho, né? Quem estou? A louca, mentira. Empreendedores, o foco é o negócio, tá? Então, assim, depois que vocês conseguirem entregar as atividades do negócio, curte aí um vinhozinho ou uma comidinha, porque ninguém é de ferro, né? Exato. Tem que saber compartilhar todos os momentos e também ter um momento de relax também, porque ninguém é de ferro. A gente precisa parar um pouco, respirar e ter um momento para aproveitar os bons momentos também da vida. E ter tempo para poder gastar os dinheiros, né? Que você consegue com o seu negócio e com as vendas online. Não, é mesmo? Eu amo. E aí, sobre o que você vai falar um pouquinho aí para a gente? Então, vamos começar já, porque a gente, né? A foito, já vou compartilhar aqui, porque, né? Minha amiga foi, me ensinou como é que compartilha. Olha que linda, entendeu? Ela aprende a ferramenta. Vamos dar um biscoito para ela. Foi o compartilhamento? Oi! Então, tá lindo. Gente, então, vendo as modas do Turbo, hoje a gente vai falar de relacionamento com cliente. O cliente é uma das peças fundamentais para o nosso negócio. Além da nossa vontade, além de todo o nosso empenho, da nossa qualidade, do nosso produto ou serviço, do nosso aprimoramento constante, a gente tem essa pecinha mais do que fundamental chamada cliente. E quando a gente fala em relacionamento com cliente hoje em dia, a gente tem a dificuldade de que muita gente não consegue se organizar de forma a tratar esse cliente. Eu tenho vários casos de páginas e marcas que eu vou prestar consultoria ou mesmo assumir a gestão, que tem pessoas perdidas lá de 2015 sem resposta. E aí a pessoa, normalmente, ela nesse período me relata Ah, eu tenho dificuldade em vender. Realmente, se você não responde desde 2015 para a pessoa, você vai ter dificuldade na taxa de conversão. Então, é uma parte extremamente importante, só que hoje em dia a gente conta com algumas facilidades que podem automatizar o nosso serviço. Se você ainda não tem condições de automatizar esse serviço ou de contratar uma pessoa para realizar a gestão também do relacionamento com o cliente, você pode optar, então, por criar alguns gatilhos que vão facilitar a sua rotina de atendimento. Dito isso, por onde a gente começa, né? A gente nunca sai aí correndo. A gente começa pelo bom e velho passo a passo, né? A gente tem um tempo de resposta, então deixa a pessoa... Oi? Oi? Você consegue colocar a tela inteira? Olha, tecnicamente, para mim, aparece a tela inteira, tá bom? Melhorou? Agora sim, tudo. Obrigada. Voltando, então. Por onde a gente começa? O tempo de resposta. Deixar a pessoa no eterno limbo não vai te ajudar na taxa de conversão. Então, a primeira coisa que você precisa é dar um tratamento para essa pessoa. Seja ela via comentário, seja ela via direct, seja ela via WhatsApp, e-mail, não sei por onde, por que canal ela vai estar te interpelando, mas é importante que você saiba que essa pessoa precisa ser respondida. E o tempo de resposta em um tempo de pandemia é fundamental. Se fora dele a gente já tinha um tempo muito escasso e pequeno para que houvesse, então, esse retorno, fica ainda pior em tempos de pandemia, quando a gente tem essa questão de que está todo mundo com muito tempo, mas fazendo muita coisa nesse muito tempo. Então, coisa de casa, produz, vende online, trata fornecedor, tem muita coisa acontecendo para você empreendedor, para o seu cliente também. Então, esse tempo é extremamente importante na taxa de conversão. A gente fala muito da persona, e eu vejo muita gente aí na internet dizendo, não, persona é bobagem, o que conta é isso, o que conta é aquilo. Gente, se persona fosse bobagem, o marketing não estava aí a quantidade de tempo que está sendo inovador, trazendo um monte de novas cadeiras, um monte de novos aperfeiçoamentos. Então, se eu tiver que apostar numa pessoa que tem 20 milhões de seguidores, mas que eu sei que boa parte daquela base não interage, não dá nem um like para a postagem, e eu confiar nos estudiosos, eu vou continuar confiando em quem estudou para isso. E realmente, a persona de atendimento é uma outra persona que eu acho extremamente importante, porque ela te facilita na hora de criar esse relacionamento com o seu cliente. O que seria uma persona de atendimento? É como se fosse um personagem que você vai criar para atender essa pessoa. Por que isso é tão importante? Porque nem sempre você vai responder a pessoa e a pessoa vai dizer, ah, adorei, quero comprar. Ou quero contratar. A pessoa pode ser, inclusive, uma pessoa extremamente incisiva em dizer, ah, mas eu não estou gostando. E aí você não necessariamente vai se sentir confortável com essa situação. Ter uma persona de atendimento vai te fazer gerir as crises de forma mais rápida e mais simples. Então, criar uma, quem é a sua marca, qual é a personalidade dela, como é que ela se comunica, se é uma marca de roupas, ela pode ser mais despojada, ela pode ser com uma fala mais informal. Se é, por exemplo, um escritório de advocacia, tem que ser muito mais formal, tem que ter um trato muito mais técnico. Então, criar este atendimento de forma mais ampla vai facilitar com que você tenha essa conversa de forma mais assertiva com o seu cliente. E dando seguimento, você tem que saber ouvir. Você tem que entender as necessidades que você vai suprir com o seu produto ou serviço para o seu cliente e aproveitar e saber como tratar isso de forma que facilite a vida do seu cliente. Que atraia ele, mas que também faça com que ele se sinta tão confortável que ele vai fazer a contratação ou a compra do seu produto. Dentro das personas, a gente tem, então, a persona que vocês criam para identificar o seu público-alvo como uma pessoa que você está falando no seu conteúdo. E você tem a persona de atendimento. Dentro dessa persona que a gente conversou nas últimas semanas, vocês já traçaram ali um perfil psicológico, uma forma mais palpável, né? De uma pessoa, nome, idade, interesses, estado social, enfim, todas essas questões. E além disso, vocês podem criar também a persona de atendimento para facilitar o dia a dia de vocês. Dentro dessa persona de atendimento, vocês vão entender um pouco mais como esse relacionamento com o cliente vai funcionar. É a mesma coisa que a gente pensar numa coisa bem simples. Quando a gente vai num primeiro date, a gente não chega para a pessoa e diz Ah, e aí? Vai para as coisas muito minuciosas. A gente começa pelos assuntos da superfície, né? Ah, o que você gosta de fazer? Qual é a sua comida preferida? Enfim, detalhes mais simples. Com a persona de atendimento, é a mesma coisa. Se fosse uma pessoa interpelando todo dia aqueles contatos que você recebe via digital, como essa pessoa se comportaria? Como ela responderia? Ela teria uma fala mais formal? Ela teria uma fala mais jovial? Qual seria? Ela usaria gírias ou não usaria? Ela mandaria emojis? Não mandaria? Ela seria cringe, né? Que é a palavra do momento, é o meme do momento. Então, tudo isso é importante a gente pensar na persona de atendimento para criar este padrão, entre aspas, de atendimento. Claro que cada cliente vai ter um tratamento diferente, mas nesse primeiro contato, você já pode ver os potenciais leads e aqueles que ainda não estão prontos para o seu produto ou marca no momento. Porque isso também vai refinar quem você precisa priorizar ou não. Porque a gente sabe que chega um dado momento em que se você não é uma grande empresa que tem muitos setores, você vai acabar caindo na questão do empreendedor, que é o quê? Ter a dificuldade de gerenciar tudo, de fazer a gestão completa de tudo. E isso vai facilitar, porque você pode criar, então, gatilhos e ferramentas para lhe auxiliar. Quanto a isso, você começa por onde? Você começa num script. Ter um script de atendimento. Ter um script básico, por exemplo, de perguntas. Se eu vendo doces, eu vendo doces, eu sei que a pergunta que mais vão me fazer é sabores, preço, para quantas pessoas, porque se eu vendo, por exemplo, uma torta, eu vendo uma torta e ela tem um valor X, mas ela serve 15 pessoas, porque eu queria levar para o domingo na minha família, só que só eu e o meu marido e o meu filho, a gente adora torta, então a gente come metade, daí eu tenho que pensar em mais o resto da minha família que mora comigo em função da pandemia. Então, tudo isso são perguntas que você já pode ter respostas prontas, você pode guardar no Google Drive, inclusive, um scriptzinho de atendimento rápido, que você vai ter essas respostas pré-prontas, você pode construir um diálogo de perguntas fechadas, né? Ah, obrigada por entrar em contato, ficamos felizes em atendê-lo, nossa torta, ela serve 15 pessoas, ela é uma torta muito saborosa, e a gente acredita que mesmo você sendo fã de torta, se você, o seu marido e seu filho comeram metade, se forem mais quatro pessoas, servirá tranquilamente, e você gostaria de algum sabor específico, nós temos chocolate e baunilha, a pessoa vai te responder, ah, mas eu gostaria de saber isso antes, ou vai dizer, ah, eu amo baunilha, e assim você já vai dando gatilhos para que o próprio cliente vá respondendo e fazendo o pedido nesse meio tempo, é a mesma coisa, ah, você trabalha com serviço, ah, eu gostaria de saber quanto custa, porque eu queria fazer uma reforma na minha casa e eu gostaria de um projeto, ah, legal, você vai, a sua casa é nova, você se mudou há pouco, tudo isso são perguntas que você vai ter que fazer ao longo do detalhamento, então, a partir disso, você pode pegar e você pode perguntar coisas mais simples, então, ah, sim, trabalhamos com projeto, você teria interesse para uma casa nova ou uma casa que já passou por alguma reforma? A pessoa vai te dar, ah, é nova ou reforma, então são perguntas mais simples e que vão facilitar o atendimento na hora de você criar essa rotina de atendimento para seus clientes de forma digital. Dentro disso ainda, a gente tem que pensar, a gente vai conversar no digital pensando no presencial. Se a gente está no presencial, a gente tem a questão do olho no olho, a gente tem como ver o comportamento do outro, a gente tem como analisar algumas perspectivas. Dentro disso, a gente consegue pensar algumas respostas mais elaboradas. No digital, a gente não tem isso, mas a gente pode, mandei uma resposta ali para o meu cliente, eu posso ir ali e dar uma olhadinha rápida no perfil dele. Eu posso dar uma pesquisadinha ali. Numa roladinha de feed rápida, a gente já descobre, ah, tem filhos, não tem, tem gato, cachorro, papagaio, não tem, casado, solteiro. Então, são alguns detalhezinhos que já podem facilitar na hora da sua argumentação de venda. Porque isso inevitavelmente vai acontecer, é muito difícil um cliente chegar já fechado, né? Oi, tudo bem, eu queria cinco bolos, e eu queria todos eles de chocolate, com caldo de, com brigadeiro em cima, e foi isso. É muito difícil a gente chegar com isso. A gente, normalmente, tem que fazer argumentação de venda para que essa compra realmente ocorra, para que o funil de vendas se cumpra e a gente reinicie ele, né? Então, ter esse pensamento de dar uma pesquisada, tenta conversar, tenta ver, através das redes, alguns perfis, que você identifique que vão te auxiliar nessa argumentação de venda. E dentro disso, a gente vai falar no como faz, né? Que é a autenticidade. Eu copiei lá dos meus comentários para vocês darem uma olhada, que é uma publicaçãozinha de uma brincadeira que eu fiz lá no meu perfil, portfólio, e as minhas clientes entram em contato. E isso é o padrão, por quê? Porque a minha urgência sou eu. Então, por mais que seja um contrato, um business, as minhas clientes sabem como é que é a minha personalidade, como é que é o meu atendimento. Então, eu utilizo de algumas brincadeiras, eu utilizo emoji, eu tenho uma conversa muito mais despojada, eu não falo de forma tão formal, porque eu realmente gosto de que a conversa, ela seja mais leve, ela aconteça de forma mais clara, objetiva, mas mais descontraída. É a minha personalidade, e como a minha marca, hoje ela é só eu, não é mesmo? Eu não tenho outras pessoas envolvidas, não tem problema nenhum utilizar esse tipo de texto e nem de gatilho para facilitar, então, a comunicação. Então, sejam autênticos no conteúdo que vocês criarem, mas também na forma que vocês vão se relacionar com o seu cliente. A pessoa respondeu e ela colocou um amo, não tem problema nenhum você colocar um coração, você colocar um iconezinho, um emojizinho que vá aproximar você. Se a pessoa entra, às vezes, só para elogiar o seu conteúdo, converse com essa pessoa, porque a partir do momento que existe uma conversa, pode haver uma conversão dentro em breve. Então, você estabelece laços e vínculos com esse cliente, você tem uma taxa de retorno de venda muito maior do que se você se mantiver neutro e, às vezes, numa linguagem muito forte, rebuscada, para tentar passar algum tipo de excelência na sua área. Excelência na sua área você vai mostrar na sua qualidade, no seu profissionalismo, na qualidade do seu produto ou serviço. Então, utilizem de ferramentas que vocês sejam mais íntimos. Ah, eu gosto mais de escrever. Ah, não, eu gosto mais de mandar algo. Se você está no WhatsApp, por exemplo, não tem problema nenhum perguntar, ui, olha só, para te explicar melhor, eu posso te mandar um áudio? Não é de bom tom ficar mandando áudio toda hora para o cliente, mas uma vez, por exemplo, para explicar, ah, é um bolo de casamento que a pessoa vai comprar. É muito mais técnico e detalhado, então nada melhor do que mandar um áudio e aí a pessoa já conhece sua voz, já se torna um pouco mais íntima. Então, são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença na hora em que você conversa e trata o seu cliente. E, como eu sou uma pessoa que falo muito, eu gosto muito de usar o Rapport, que é o quê? É uma técnica da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que a gente identifica o que o outro está passando, seja por fala, seja por mensagem, seja por presença física, e a gente oferece, então, uma empatia, a gente oferece uma ligação, né, dentro dessa comunicação. Então, cuidem a questão do Rapport, porque ela é super importante. O Rapport nada mais é do que usar da sua empatia com o outro. Se a pessoa, esses dias eu vi um case muito legal que era uma pizzaria, e, poxa, uma pizzaria é muito complicado tu receber uma mensagem do teu cliente dizendo, ah, a minha mãe faleceu hoje. Só que era uma pizzaria que o cliente, no caso, que relatou essa história, ele comprava anos daquela pizzaria, e a mãe dele amava aquela pizza. Então, ele estava triste, aquela comida seria uma forma de confortá-lo. E ele fala, avisa no WhatsApp que tinha perdido a mãe, e prontamente a pizzaria pega e deseja condolências, força, se coloca à disposição para conversar com ele, se ele se sente sozinho, e pergunta qual é o sabor e tal, se é no mesmo endereço de sempre, o cliente responde, diz que sim, que agradece o carinho, e eles avisam ele que a pizza nesse dia seria de graça, de uma forma de confortá-lo, e além disso, mandam uma mensagem, uma dedicatória, junto com a pizza, uma pizzazinha doce, um brinde para o cliente, como forma de confortá-lo naquele momento de dor e perda. Isso é muito pequeno se a gente for pensar no custo que isso teve, perto da quantidade de vezes que esse cliente consumiu nesse local. Mas esse cuidado, ele não só funcionou para esse cliente específico, como foi um tamanho cuidado que ele viralizou nas redes sociais. E era uma pizzaria pequena de bairro que acabou tendo um boom de vendas do dia para a noite por simplesmente ser empático com o seu cliente. Então, essa parte da empatia ou rapor é super importante para que a gente entenda que o cliente também é um ser humano como nós. então ele precisa ter às vezes nem sempre ele vai chegar feliz e contente na hora de falar e de buscar alguma informação. Então, às vezes a gente pega poxa, que pessoa muito cara, que pessoa grossa. Talvez é só uma forma de manifestar que está aí descontente e alguma atitude que a gente como marca realize a gente consiga transformar esse potencial cliente que podia ser uma gestão de crise e um cliente embaixador que é aquele que vai amar vocês que vai respeitar vocês que vai marcar vocês em tudo que ele fizer sempre que ele consumir ele vai fazer questão de dizer o quanto ama vocês que vai defender vocês se alguém for falar mal então são várias questões que a gente consegue pensar em apenas uma coisa chamada relacionamento. Dito isso seguimos um pouco mais que é para fechar digamos assim essa breve apresentação que faço que é uma frase de uma atriz que eu amo de paixão e como eu disse eu gosto de fazer as coisas de forma mais despojada então ela não é só atriz ela também é dona e proprietária da minha vida que é a Viola Davis eu sou muito fã para mim ela é uma inspiração ela tem uma trajetória de carreira que me inspira muito sempre que eu tenho baixos na hora do empreendedorismo a gente sabe que às vezes a gente cansa às vezes a gente pensa nossa eu tenho que retrasar isso aqui tá difícil eu sempre me inspiro muito na história dela porque ela poderia ter desistido inúmeras vezes e ela não só não desistiu como hoje é uma das referências no cinema na televisão e também no streaming que ela fala que o final feliz vem depois de você que você faz todo o seu trabalho então a gente tem que trabalhar muito mas quanto mais a gente trabalhar mais perto a gente vai estar do nosso final feliz dito isso vou voltar então aqui para a gente poder conversar olho no olho vou interromper o meu compartilhamento e vou perguntar temos dúvidas? que mara que autonomia né não ficou sensacional nunca é dispensado foi tudo muito bom olha eu tenho dúvidas eu não sei a galera que está aqui com a gente mas eu tenho e eu vou trazer de qualquer forma boa noite boa noite Cleide tudo bom? boa noite Cleide a nossa live Ana Paula Nascimento gestora do obrigada Ana era gestora do TEIA Cidade Tiradentes deixou uma grande rede aí porque a galera era coordenadora dos TEIAs gestados pelo empreende aí seja bem-vinda Rosana gestora boa noite Rosana a Mari Silva ela falou o nome de alguém acho que ela marcou alguém né adoro isso aí marca a Jô Oliveira Jô ai chegou nossa que maravilhosa meninas arrasaram a Jô veio eu gosto disso bacana muito bom nossa você falando veio trazendo assim várias questões que realmente são muito importantes eu queria entender um pouco mais que é bem complexo né tem algumas palavras que eu não entendo leads como que o que seria isso quando você fala do funil de vendas no que qual que é a construção desse funil né na verdade então na base do na base do funil a gente tem os leads que são as pessoas que ainda não tem contato direto com a sua marca ou ainda não entraram na sua base de clientes essas pessoas a gente chama de leads de prospects ou de potenciais clientes esses potenciais clientes eles às vezes já foram impactados de alguma forma no seu conteúdo mas ainda não foram atraídos o suficiente para ficar na sua base esses leads a gente tem um grande problema hoje em dia que se chama métricas nós temos métricas cada dia mais fechadas as quais a gente tenta driblar de forma orgânica mas nem sempre a gente vai conseguir driblar só de forma orgânica o que que eu normalmente indico que a gente utilize bastante o conteúdo multimídia para mostrar o passo a passo da nossa marca a gente tende a ser muito preso no conteúdo promocional né mas cada dia mais eu vejo não só pelos meus conteúdos próprios mas também pelos conteúdos das marcas das quais eu presto consultoria ou trabalho como gestora de redes que é quanto mais amplo for o seu conteúdo mais fácil fica de que você tenha novos leads dentro da sua base a taxa é muito maior quando a gente tem um conteúdo multimídia o Reels então ele está entregando números jamais vistos né é o TikTok dentro do Instagram Mark Zuckerberg sempre o gênio do ah o vizinho faz mais legal do que eu vou copiar né então a gente tem que aproveitar essas ferramentas para que a gente possa ser visto porque quanto mais visto mais lembrado a gente é né então fica mais fácil e a partir disso essas pessoas elas precisam primeiro entrar na tua base então estimular esses gatilhos de comenta para nós mande sua mensagem o que você acha eu sigo muito eu sigo muito o Instagram de fofó escrevem a forma como eles trazem eu acho assim ó caricato sabe eu acho que é uma coisa que só o Brasil tem a nível de jornalismo eu acho pobre mas a nível de entretenimento eu acho mais engraçado a forma como eles escrevem e trazem as coisas do que propriamente a fofó deu uma falhada para mim quem? os fofoqueiros de Instagram Facebook Youtube eu adoro todos eles porque eu acho o conteúdo deles engraçadíssimo não agrega absolutamente nada na minha vida mas eu acho engraçada a forma como eles trazem as coisas como eles costuram as histórias como eles linkam eu acho que isso é uma inspiração de como eles prendem a atenção do público e como eles fazem a conversão deles se vocês prestarem atenção nesses Instagrams de fofoca vocês vão ver que todo fim de postagem tem um gatilho que é o que você acha deixe sua opinião nos comentários compartilhe para que um amigo fique sabendo isso tudo são gatilhos que a gente pode usar na nossa marca sem fazer fofoca a gente pode inclusive evitar a parte ruim a gente pode fazer por exemplo contando ai eu trabalho com móveis ai eu fiz um móvel lindo lá para para Carolina e a Carolina está lá com seu móvel novo hoje nós entregamos o projeto da Carolina o projeto está lindo e a Carolina amou né Carolina chama Carolina para comentar no teu e você o que achou voltou 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 Voltei? Acho que agora voltei, né? De vez. Obrigada. Estava aqui, ó. Meu Deus, caí. Peraí, me reergui. Mas, enfim, é isso. Utilizem gatilhos, utilizem call to action, que a gente chama, que são essas chamadas para ação. Comenta aí, compartilha com os amigos. Tem a postagem mais clássica agora do Instagram, que é gostou, curta, compartilhe, salve. Tudo isso é utilizado, porque as métricas no orgânico, elas estão realmente muito reticentes. Então, tudo que a gente puder usar para estimular o nosso cliente, ele fica muito mais fácil da gente conseguir interagir assim. Entendi. Muito bom. Não, é isso. Nossa, mas haja conteúdo, né? Haja planejamento de conteúdo. Gente, coloquem o negócio para rodar. Não tem jeito. As vendas não vão cair do céu, né? Infelizmente, poderiam. Nossa, mas na internet é uma busca incessante, né? É um trabalho diário para conseguir ter a conversão efetiva, mas também quando consegue, né? Exatamente. Ele é um trabalho árduo, ele não é rápido. Se eu disser para vocês, ah, não, você vai chegar ali e em 20 minutos você vai fazer. Não vai. Ele tem muito tempo, tem muito investimento, tem muito teste. Você pode ter um conteúdo massa, mas ainda não tem aquele padrão fotográfico necessário ou de qualidade de vídeo. Tem várias coisas que você vai aparando, afinando e consertando ao longo do processo. Ele não é um processo fixo que você faz uma vez, deu certo e nunca mais você muda. Você muda a todo dia, a todo instante, a todo minuto. Mas em contrapartida, isso vai te aprimorando e vai tornando o teu processo muito mais rápido. Então, a partir do momento em que você começa a trabalhar, por exemplo, Reels. Você faz Reels, você começa, meu Deus, mexer nisso aqui é ruim, demora para editar. Na décima edição que você fez, você está fazendo Reels em cinco minutos. E aí vai ser muito mais fácil para você produzir, por exemplo, num domingo, produz ali cinco Reels, você tem uma semana. Porque daí no sábado e domingo você põe uma foto lá de bastidores de produção, está lindo. E não ter medo de errar. Não dá para ter medo de errar dentro das redes sociais. Coloca o conteúdo. Ah, mas ele não deu certo. Deixa lá. Um dia você vai se orgulhar que aquele conteúdo não deu certo porque foi isso que fez o seu conteúdo dar certo. Coisa de uma engasgada básica aqui. Acontece. Respira. Bacana. E aí, galera, temos dúvidas? Eu vou trazer uma dúvida aqui agora, aproveitando que o pessoal está tímido enquanto vocês pensam aí a pergunta, que é uma dúvida que eu peguei, pesquei lá no meu Insta, que foi uma dúvida geral, que é a questão do utilizo a automação, utilizo o robô para responder as minhas mensagens? Sim, não, talvez. Depende. Se você tiver condições de investir e a sua demanda de resposta for muito alta, ah, eu tive um boom lá, uma influenciadora parceira, postou o meu conteúdo lá, explodiu minhas mensagens, meu Deus do céu, não estou tendo mais conta de produzir e responder. Automação, sim. Utilize a automação, tem vários canais hoje, tem Mlabs, tem Etos, tem Postgram, tem inúmeras ferramentas aí disponíveis que você pode contratar para um preço que não é assim, meu Deus do céu, vou morrer para pagar, e que você pode utilizar para respostas automáticas. Essas respostas são pré-estabelecidas, então tem aquele padrãozão lá que você pode usar, ou você pode criar uma personalização dentro da sua persona de atendimento. Ah, Tabata, mas eu não queria que fosse tão engessado. contrate um gestor de redes sociais. Não só ele vai fazer a gestão do conteúdo, como ainda vai facilitar para você a questão do relacionamento com o cliente. Porque dentro do funil, ele deixa o cliente preparado e só te passa contato para que tu finalize. Então, isso facilita e muito a conversa para que você tenha mais autonomia na hora de tratar o seu cliente. Ele já vem pré-briefado, obviamente, a pessoa que faz gestão de marca, você vai ter que dar um briefing para que ela saiba como se guiar, como funciona. Mas a partir disso, isso vai facilitar muito a sua vida. Tabata, ainda não é o momento, eu não tenho verba para isso, estou estruturando o meu negócio. Invista nesse script que eu falei. É uma folha de documentos do Drive, você deixa ali perguntas e respostas, perguntas e respostas, perguntas e respostas. Você usa o atalho do computador, a pessoa entrou ali, você está trabalhando para o computador, dois minutinhos, abriu o documento, fez um busca, está ali a sua resposta. Copia e cola. Ah, dá para acessar do celular também? Também. E isso facilita, porque você vai estar na rua, você vai estar podendo responder. Você vai estar viajando para negócios, ou a lazer, você vai estar podendo responder. Então, utilizem as ferramentas que existem disponíveis a favor de vocês. E utilizem também, por exemplo, ah, eu tenho um site. Você investiu num site, você investiu em algo que é bem dispendioso de tempo, de verba. Utilize, às vezes, a sua resposta pode ser no momento que estamos trabalhando e não conseguimos te atender, mas passa lá no nosso site para você conhecer um pouco mais da nossa marca. Se você tiver interesse em algum produto ou serviço específico, é só deixar aqui que a gente já te responde. É uma resposta curta, é uma resposta automática, todo mundo vai responder e vai impactar, no mínimo, 40% das pessoas que entraram na sua base. Porque, ah, vai ter alguém que comentou isso, comentou um joinha para algum conteúdo e vai receber isso e não necessariamente vai entrar no seu site? Vai. Mas quem realmente está nesse processo de compra vai conseguir ser atendido e vai conseguir já ter uma interação, um pré-atendimento, né, que o site nada mais seria do que um pré-atendimento enquanto você está ocupado cuidando do seu negócio. Muito bom. pontos de atenção, gente. A Ana Paula traz aqui, muitos ainda trabalham com... Ah, tá. A Ana Paula, na cimento, eu trouxe aqui, né. Muitos empreendedores ainda trabalham e usam mais o WhatsApp e o Facebook. Alguma dica eficaz para trabalhar nessas redes? O WhatsApp, eu gosto muito de WhatsApp Business. O WhatsApp, ele é uma plataforma extremamente fácil de trabalhar e ela é gratuita. Ao contrário de todas as outras redes, a gente nunca tem um anúncio ali, né. Então, isso facilita muito a nossa vida. Dentro dessa troca de mensagens, facilita muito o cliente já ver ali que o seu WhatsApp é Business, porque ele já vai poder acessar o seu cartão digital. Então, ele já vai ter o seu Facebook, o seu Instagram, data e horário de funcionamento, que é uma coisa super importante. Você já pode estabelecer perguntas, respostas prontas, automáticas, que é uma facilidade na hora que você precisa estar ali no meio da produção e não ter tempo para o atendimento. E além de tudo isso, você consegue uma coisa maravilhosa e que eu amo chamada lista de transmissão. Ah, eu estou com um produto ou serviço aqui que eu quero divulgar mais. Você tem ali a sua base de clientes e você pode mandar e dizer, ai, estou aqui apresentando meu novo produto ou serviço para vocês conhecerem, quer saber mais? Manda a sua mensagem agora ou entra nas nossas redes sociais. Você joga de um para o outro fazendo landing pages. O que é landing pages? É quando duas ou mais páginas elas vão trocando pessoas, base, público, né? Então, você joga do seu WhatsApp para o seu Facebook. A mesma coisa pode acontecer. dentro da página do Facebook você tem a opção de mandar mensagem e incluir o seu WhatsApp. Isso facilita muito para um cliente que tem interesse. Dentro da loja você pode utilizar ao invés de mandar uma mensagem via message já direcionar diretamente para o WhatsApp o que vai encurtar muito o caminho de seleção do seu cliente e vai facilitar essa troca para que você consiga uma conversão mais rápida. os botões de call to action também dentro do Facebook que são esses chamados de atenção. Mande mensagem agora, mande um e-mail agora, visite o site agora. São super interessantes para que haja um maior relacionamento para que você tenha uma maior interação e isso quanto mais interação quanto mais visibilidade quanto mais visibilidade mais gente vai estar entrando na sua base mais lead você vai ter. Então, isso facilita e muito a vida de quem empreende fora que dentro do Messenger hoje em dia é muito fácil, tem várias mensagens automáticas que o boot mesmo do robô do Facebook permite utilizar e isso facilita e muito o nosso tratamento. A Ju está perguntando sobre sorteios sorteios eu acho que a gente tem que pensar com parcimônia porque o sorteio não necessariamente ele vai te trazer um cliente necessariamente ele vai te trazer audiência o que é ruim não, pelo contrário a audiência é sempre bem-vinda mas se você está fazendo um sorteio pensando em vendas talvez a sua estratégia esteja um pouco errada porque não necessariamente a pessoa que ganhou o sorteio um, ela vai voltar e comprar de você dois, ela vai divulgar o produto que ela recebeu para que várias outras pessoas da base dela interajam com a sua marca e três existe uma política dentro das redes sociais com sorteio que pode sim derrubar a sua página eu já tive um cliente que chegou na minha base desesperado porque tinha perdido o Instagram dele e eu, meu Deus do céu mas o que que tu fez? Ah, eu fiz um sorteio então, assim tem coisas que a gente não pode fazer no sorteio entendeu? A gente tem hoje a Caixa Econômica Federal ela é responsável por sorteios então, a menos que a gente tenha contratado a Caixa tecnicamente a gente não pode fazer um sorteio a gente pode fazer outras formas digamos assim mas para fazer essa publicidade o ideal é que você saiba exatamente como configurar esse texto para que não tenha problema com a política de privacidade tanto do Facebook quanto do Instagram e para que não haja também problemas que você ah, você fez um sorteio você deixou margem isso pode se tornar um problema futuro porque a pessoa que ganhou o sorteio pode agir de má fé com a sua marca então, eu sempre digo que sorteio é algo que eu tenho sempre um pé atrás porque eu acho muito perigoso ele não necessariamente vai trazer os resultados que você espera mas necessariamente ele vai te demandar muito tempo para pesquisar e coletar todas essas informações realizar algo que esteja dentro dos padrões e não te prejudique de forma alguma nossa, que legal eu nunca imaginei nunca imaginei que sorteio não fosse bom exato e a gente tem muito essa ilusão ai, as grandes marcas fazem sorteio eu sinceramente eu dificilmente vejo grandes marcas fazendo sorteio eu vejo elas fazendo publicidade com influencer eu vejo elas fazendo concursos eu vejo ela fazendo ações de embaixador mas sorteio muito raro ver Fala Tabata Obrigada Ana Acho que respondido né Ana e ai respondido Jô fala pra mim Cleide vou ler aqui rapidinho conteúdo no feed tem uma boa tem uma quantidade máxima de caracteres com um bom conteúdo eu vou ler por fora pra ficar mais fácil tá para para conseguir atrair a atenção do cliente porque infelizmente percebo que muita gente não tem tempo pra ficar lendo muito como as mães e outras não tem paciência mesmo a Cleide a Cleide ela atua no ramo de produtos pra bebê então ela trabalha a maternidade que por muitas das vezes né numa descrição ela teria que explicar né bastante coisa eu tendo a utilizar nesse tipo de público que é um público sem tempo o meu público é bem sem tempo também Cleide e eu tendo a usar mais o call to action do que propriamente o texto eu uso textão pra coisas que eu quero mostrar que eu sou experte pra mostrar que eu tenho conhecimento pra mostrar que eu sou uma referência de mercado aí eu uso um texto mais longo mas dificilmente alguém lê esse texto entendeu eu sou jornalista então eu tendo a ser uma pessoa que eu consumo muito texto mesmo em redes sociais mas eu sinto que sim as pessoas dificilmente elas leem o texto então eu muito raro eu usar mais do que três linhas pra falar alguma coisa são frases curtas e já jogo pra um call to action porque tem alguma dúvida deixa nos comentários tu precisa explicar são as dúvidas as chamadas de ação você chama o cliente pra uma ação tem alguma dúvida a nossa equipe pode te ajudar em alguma coisa você se sentiu representada tudo isso são coisas que você pode deixar num ponto de interrogação as pessoas interagem direto no comentário você trata uma a uma e todo mundo vê a resposta isso facilita não só pra mostrar que o seu timing de atendimento seu tempo de atendimento é curto então você é rápida como ainda você pode facilitar pra que outras pessoas que tem dúvida vão xeretar nos comentários de novo a fofoca voltou vão ali xeretar os comentários daí elas já tem a sua pergunta respondida é a mesma coisa da questão do valor se você vende paçoca não diga preço em box diga o valor da paçoca a pessoa vai rapidamente dizer quero ou não quero fechou a venda no próximo cliente não tem muito o que esconder ah mas eu trabalho com roupa sob medida uma produção específica não daí é outro caso aí você explica isso pra pessoa oi tudo bem a nossa equipe ela trabalha de forma personalizada em cada peça e por isso a gente precisaria de mais informações pra poder te passar o preço podemos te chamar no direct call to action de novo chama pra ação de novo posso te chamar sim ou não a pessoa vai dizer sim ou já vai te chamar direto no direct direto no messenger direto no whats isso vai facilitar pra que as pessoas saibam que não é que você quer esconder o preço é que você quer facilitar a vida dela você tem um processo de produção diferente então você não tem como dar o preço agora se você tem como dar o preço dê o preço porque a pessoa que vai olhar e vai dizer nossa tá caro você olha e você responde em virtude dos insumos utilizados em virtude da nossa excelência e qualidade nós primamos por um produto x e não y e por isso o nosso valor é esse agradecemos o seu comentário e ficamos à disposição pra qualquer dúvida um beijo finalizou a pessoa vai ter dado ali o rate dela você respondeu o rate com elegância próximo porque quem não tá interessado ou quem tá interessado em ficar leiloando o preço com você não é um cliente que te interessa a gente a gente como empreendedor a gente tende a achar todo cliente importa nem todo cliente importa desculpa dizer isso mas nem todo cliente importa se ele é um cliente que ele vai pagar o preço da sua peça ele vai publicar nossa esse cliente ele é o seu sonho ele é o seu guarda esse cliente num potinho agora se ele é um cliente que ele vai chorar preço ele vai ficar questionando a qualidade do seu produto ou serviço toda hora ele vai ficar tomando o seu tempo fazendo um milhão de perguntas sendo que ele não vai fechar a compra ou até que ele feche a compra você vai ter que exprimir preço você vai ter que recalcular esse cliente não lhe interessa você está perdendo tempo com um cliente que não lhe interessa podendo estar investindo em um cliente que interessa então saber a hora de demitir o cliente também é algo bem importante que a gente precisa pensar muito quando a gente é empreendedor é o negócio é sério por isso que é um desafio lidar porque são várias perspectivas vários pontos que são cruciais e que também vai fazer a sua marca o seu negócio ter um nome no mercado ter uma representação com certeza temos mais algumas perguntinhas aqui Aline Vissoli também está chamando alguém isso aí meninas a amiga que a amiga marca a empreendedora para todo mundo aprender junto e crescer junto é isso eu amo Mariana Calu agora tem uma outra um outro texto aqui que eu vou trazer mas vou ocupar e vou ler tá bom tá Aline Vissoli boa noite eu sou mentor em empreendedoras construindo minha autoridade no digital tenho um instituto um método já é uma equipe como posso fazer o networking com vocês meu nicho é prosperar pessoas sendo elas mesmas adoro um nicho fantástico tem que conversar com o pessoal e tem que prosperar comigo arroba comunica timm eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso mas chama no insta é no facebook também mas arroba comunica timm você entra em contato lá a gente troca figurinha a gente faz live a gente faz o mesh e networking é algo super importante pessoal se alinha a outras marcas se alinha a outros negócios porque ninguém navega nessa tormenta sozinho a gente precisa dar o bracinho pro colega eu costumo dizer que sempre que eu mando uma proposta de comunicação eu sempre deixo no final da proposta a sugestão de três outras colegas de trabalho que trabalham na mesma área que eu pra que a pessoa possa fazer o seu orçamento possa ver o que é mais efetivo e várias vezes cliente não vem pra mim ele fecha com elas e eu fico extremamente feliz porque eu sei que vai ser um conteúdo bem criado eu sei que vai ser uma marca bem cuidada e eu sei que é uma profissional de ponta no mercado que vai fidelizar um cliente a gente tem que parar de ter essa visão antiga e arcaica de que ah, o concorrente tem que morrer pra eu crescer não necessariamente a gente por muitas vezes precisa do concorrente inclusive pra que a gente possa crescer né porque é com os erros e acertos um do outro que a gente consegue ir crescendo aos poucos então não tenham medo inclusive de fazer networking com o concorrente porque às vezes é uma colab que vai sair que vocês vão aumentar a venda fazendo uma colab a gente já teve aí vários cases de grandes marcas se unindo né e a gente sabe que isso funciona super bem então a gente tem que parar às vezes com esse pensamento um pouco mais arcaico e pensar de uma forma fora da caixa que a gente diz né mas de uma forma um pouco mais criativa pra sustentar esse networking ampliar ele e inclusive fazer com que a nossa marca prospere arrasou e a rede social da Tabata tá passando aqui embaixo no banner é arroba comunica T I M no Insta e no Facebook a mesma coisa porque é sobre isso vamos fomentar negócios né dinheiro olha você respondeu a Jô sim que bom Jô tem uma pergunta aqui da Ana Paula também que eu vou ler por fora Tabata e trazer o cliente para participar de um processo de pesquisa e análise de um novo produto ou serviço eu amo com a intenção que ele venha ser que ele venha ser além de um parceiro de contribuição de melhora deste produto e serviço e ainda ser um divulgador é o cliente embaixador é o cliente que você vai ter pro resto da sua vida do seu lado eu gosto muito do ambiente digital como vocês podem notar né e aí eu costumo seguir muito blogueiras né que eu sou a pessoa da internet dos memes das blogueiras das fofocas eu sou essa pessoa não é que eu mergulho disso mas eu sou e eu gosto muito das blogueiras quando elas começam a me mostrar aqueles tubos aquelas caixas tudo sem rótulo gente eu fico doida eu baixo a FBI em mim eu já fico assim ó é marca é uma marca testando um produto meu Deus do céu que marca é o que vai sair que coisa maravilhosa e eu já começo a stalkear porque eu sou essa pessoa também e eu já descubro ah não é uma marca de cosméticos que tá mandando um protetor solar pra blogueira testar pra ver se vai sair e às vezes esse processo todo dura dois anos porque fazer todo o gerenciamento de um produto ou serviço é um processo delicado e demorado então às vezes você vai criar um nível de relacionamento com esse cliente que ele vai ser quase o seu braço direito da marca então ele vai ser um cliente embaixador que vai chegar uma pessoa e dizer sua marca é ruim você não vai falar nada o próprio cliente vai entrar e vai responder pra você você é doida você é a melhor marca do mundo eu amo essa marca quando você tem a coragem de falar isso eu estou aqui há não sei quantos anos consumindo dessa marca ela é incrível não acredita em isso essa pessoa está de mal você não falou nada o cliente foi e te defendeu não existe momento cume ápice da vida que uma marca seja defendida pelo cliente se um cliente te defendeu você pega a sua mão e você faz assim ó parabéns pra mim porque é exatamente isso que a gente busca que o cliente tenha tanto respeito por nós e pelo nosso produto ou serviço que a gente tenha essa estabilidade de não mesmo quando as críticas vêm eu pego as construtivas e vou lá e refaço meu reviso meu processo e aquelas que são um puro hate eu respondo na elegância mas gente nem precisar responder na elegância tu vai lá deixa o cliente responder e só dá um like sonho então eu estimulo muito que o cliente ele participe do processo no começo na forma digital fica muito mais fácil né a gente mostrar bastidores como é que funciona a produção planejamento criação gestão tudo isso as pessoas gostam de se sentir um pouco parte da marca né então imaginando fazer uma uma testagem de produto ou serviço é ainda mais relevante para que esse relacionamento se estreite e vire um belíssimo casamento né informações incríveis obrigada Ana Paula e eu quero saber desse produto aí manda pra mim testar a mulher adorei a Mari tá demais essa live que bom que gostou a Mari real Aline show de bola deixa o arroba aí pra gente seguir mulher exato eu adoro o merchan da Tabata pessoal do marketing né pessoal a gente faz o nosso merchan obrigada Tabata pelas dicas de esclarecimento valiosíssimas faz Cleide eu que agradeço e arroba comunica tmm tamo lá vamos trocar figurinha tudo olha lá vou deixar a Tabata responder a live vai ficar gravada Aline é que eu sou uma pessoa que atropela as pessoas falando vocês já notaram né a senhora que tá acostumada comigo que é isso inclusive Aline temos os outros temas que permeiam o assunto venda online então a Tabata veio fazer parte do nosso programa foco empreendedor desse mês então ela trouxe vários desdobramentos dentro desse tema então se você der uma olhada na página da Adesampa toda quinta-feira as quinta-feiras passadas você vai conseguir ter acesso ao conteúdo e inclusive essa então você consegue né estruturar pegar todo esse conteúdo pra no final fazer um caldão né então colocar seu plano em ação certo a Mariana Calu já estou pensando nas estratégias pra página da lojinha Flora Folha e Louro a sua lojinha de temperos nas internets eu amo e eu já vou seguir agora eu amo gente eu amo eu amo temperos vocês não estão entendendo eu sou uma pessoa ficcionada em temperos deixem os arrobas aí gente eu também gosto inclusive sigam a Tabata tá arroba comunica tim de novo olha sim Ju pode criar Ju ok você leu rapidinho hein aqui ainda buscando olha aqui eu sou uma pessoa rápida eu gosto bastante inclusive quando a gente não tem tempo de fazer essa boa e velha collab que ela já rende assim ó vários dias de conteúdo para a gente repostar e para a gente criar é sempre importante postar alguma coisa nossa nem seja um afazerzinho ali uma selfizinha com a mão na massa para manter um oi ainda é a minha marca né mas é super importante a gente continuar fazendo collab ah e eu estou apertada então taca collab para a gente conseguir manter o conteúdo sempre engajadinho muito bom Aline acabei de cair de paraquedas que isso estamos juntas nesse processo eu estou aquecendo já tá gente eu estou ouvindo barulhinho ah tá não é isso galera você quer fazer mais alguma consideração tá gente eu quero agradecer eu quero agradecer fazer todo primeiro eu quero agradecer porque eu acho que a gente tem que começar sendo grato eu quero agradecer a sua tantas perguntas tantas trocas tantas versões do conteúdo que a gente pode fazer do que a gente pode criar desde lá da identidade visual e da persona passando pela questão das métricas passando pela questão das vendas online produção de conteúdo até chegar no relacionamento para o cliente é uma estrada longa difícil eu sei eu não estou tentando dizer que é simples e nem que é rápido eu sei o quanto é complicado ser empreendedor vocês podem ir lá olhar o meu insta ele coitado é as moscas entendeu eu sei exatamente o que vocês passam porque eu estou fazendo gestão do insta dos outros estou deixando meu lá casa do ferreiro espeta do que pau exatamente então relaxem curtam o processo do crescimento e da evolução de vocês contem com redes que possam auxiliar vocês enquanto empreendedores é muito difícil a gente lutar nesse mar sozinho então espaços como a Adesampo como o Teia são fundamentais para que o empreendedorismo consiga ter força para seguir remando em frente e já mirando ali sair do barquinho e virar um navio um transatlântico que a gente é de mirar alto então sempre foquem que a estrada ela não é fácil mas vocês têm muito a colher as marcas de vocês são muito importantes para o nosso país a gente só cresce quando o empreendedorismo é valorizado e hoje a gente está nesse espaço onde o empreendedorismo não só é valorizado como ele ainda consegue ter o aprimoramento que é tão importante aproveitem esses espaços façam networking se sigam troquem figurinha não fiquem sozinhos ou com medo criem e multipliquem a ideia porque vocês vão conseguir sim atingir o máximo sucesso que vocês sonham muito obrigada ai que maravilhosa gente não essa parte aí dos negócios eu acredito assim fortemente de que esses negócios que nós estamos estruturando agora são os negócios que vão mudar esse mundo né com esse cunho mais horizontal com certeza falando de gênero falando de raça então olhando criando serviços que realmente façam sentido para as pessoas né e não segregando as outras pessoas então pensando em desenvolvimento sustentável de como a gente pode pensar sem ser sem ser aquelas pessoas hippie né de ai não sorripongo vou ir para o mato não existe existe uma linha têmea a gente consegue ter uma vida natural saudável usando recursos que vão fazer bem para a nossa saúde usar objetos e isso em todas as escalas né utilizando ferramentas eu acredito muito nisso e o empreendedorismo realmente é o futuro porque a gente já foi a gente já perdeu muito tempo não tendo acesso a esse tipo de informação né com certeza e quanto mais pessoas tiverem acesso e multiplicarem essa informação mais a gente vai poder crescer né então curtam compartilhem não só as bobagens os memes mas curtam e compartilhem também os negócios que vocês conhecem os negócios que vocês não conhecem façam uma teia de apoio esporte porque essas métricas importam para vocês e vão importar para o outro também não com certeza é isso falo tudo nos colocamos à disposição de vocês deixo aqui no link nos comentários sobre sobre essa orientação ao empreendedor individual também para que vocês consigam ter um suporte e mais informações ainda mais só que voltado para o negócio de vocês para quem já já é formalizado ou está buscando informações dentro dessa área e também deixo aqui uma pesquisa de satisfação também para saber ter o feedback de vocês se esses temas são pertinentes se ajudou se não ajudou o que temos a melhorar porque a gente cria esses formatos e a gente traz esses conteúdos para vocês entendendo que somos uma teia e uma rede de apoio principalmente por meio do conhecimento certo? aqui a ai que tudo a Jo deixa eu já estou seguindo a Tab está aqui aula amei é isso aí galera que gostou respondam aqui estou deixando esse último link aqui nos comentários para vocês contribuírem para a nossa pesquisa e dar um feedback bom aí do que foi esse processo do foco empreendedor com a Tabata Machado e Tabata agradeço assim demais ri muito em todo esse processo tem coisa melhor do que aprender rindo? eu desconfio que não ah entendeu você tem uma dinâmica maravilhosa uma profissional assim inenarrável e quero desejar muita prosperidade nos seus negócios na sua urgência que você falou tanto né nesse período que você toca aí tudo sozinha a gente sabe que é um ambiente solitário mas juntos a gente compartilha né essas dores com certeza mas quero te desejar tudo de bom e gratidão por todo o conhecimento compartilhado querida eu que agradeço muita prosperidade sucesso para todos nós e que em breve essa pandemia passe e a gente possa fazer encontros ao vivo ai não vai ser tudo não vejo a hora gente parabéns para todos que nos acompanharam parabéns vocês já são vencedores só pelo fato de estarem aqui dispondo esse tempo para buscar conhecimento mesmo que seja de forma gratuita é partiu de vocês sabe então assim todos estão no processo não desistam e vão até o final e se não tiver dando certo muda a rota mas continue né exatamente dá o giro e segue é isso aí gente boa noite meu instagram posso deixar aqui também eu amo esse networking é tudo eu também sou empreendedora vamos comentar gente bafo bafo deixei aqui joguei é isso aí gente é isso ótima noite para vocês até semana que vem com mais uma programação do teia e aí acompanhem as nossas atualizações e assim se cuidem bebam água e usem máscara tá beijão gente ótima noite tchau tchau